9, 9, 1, 11, 14, 43. Ah, ele aí, rapaz. Falando isso, encontrei também com o Mauro, lá da Polícia Federal, um abraço pra ele. A turma do Pegasus tava lá e falando em Pegasus. Ah, ele aí, ó, João Pedro, ó. Nico, hoje é um dia muito especial. Aniversário dessa pessoa maravilhosa, minha amada esposa, mãe e muito guerreira. Feliz aniversário, meu amor, diz ele. Conta em aspa, ele que fala. Pode segurar aqui, Lamonê. Você, eu vi que você. Ele abriu aspas e diz assim. Pra você, viu? Feliz aniversário, meu amor. Que Deus continue abençoando e multiplicando os dias de vida. Te amo. São os votos do seu esposo João Pedro e filhos Ana Júlia e João Henrique. Que homem, hein, Lamonê? Um homem que, no aniversário da esposa. E aí, Jairão, não bastava ele ter dado só o bolo, o pão de queijo e o suco. Você viu o que ele colocou aqui na vasilha, Jairão? Vocês prestaram atenção ou não? É, o Jairão tá levantando uma lebra aqui, hein? Não é só sem conto, não. Pode ter mais de uma cédula aqui, tá? Tá dobrado, né? É, eu tô achando que tem mil e conto aqui, viu? Tem marido assim ainda que dá dinheiro pra esposa? Gente, que homem é esse, hein? É isso que é um homem. Bolo personalizado, pequenininho, três salgadinhos, certinho, três pão de queijo, um apeleguinho e um suquinho. Aplausos. Aqui. E vai levar pra jantar, olha, conheça. Aqui tem bala na agulha, fi. Parabéns pra ela aí, viu? Boa tarde, Nico. Sou o Marlene do Altinop. Sou ligadinho no BG, o melhor da hora do almoço. Você é um apresentador divertido. É, mas... Primeiro bloco de hoje não deu pra divertir, não. Misericórdia. Deus é mais. Amo o seu programa e um abraço pra toda a sua equipe. Nota mil. Ó, que bonito. Quarto de março. Não. Primeiro de março, quarta-feira. É assim que escreve? Bom dia, o Balanço Geral está no ar. Bonito. Eu gostei. Boa tarde, Nico. Quantas atrocidades atualmente nos assustam muito. Atrocidades? Isso é professora. Temos leis que não funcionam. E a banalização do ser humano perdendo valor e respeito. E a ausência de Deus na vida. Parabéns, equipe. Faz um bom trabalho. Resumiu, né? Leis inoperantes, banalização do ser humano que perdeu valor e respeito. E a ausência de Deus. Acabou. É tragédia. É tragédia na certa. Boa tarde, Nicomédias. Eu sou a Nara de Timóteo, Minas Gerais. De uns tempos pra cá, eu já não estou assustando com notícia nenhuma. Olha. Mas... De tanto ver, ué. É. São tantas coisas estranhas que não tem como nem comentar. Falou tudo. Imagina eu, que ganho bem pra comentar. Comentar o quê? Do filho que dá facão usada no pai. Você quer que eu fale o quê, Lamonier? Pode cortar aí do meu salário. Não tem como comentar nada, não. Próxima. Boa tarde, Nicomédias, equipe. Hoje é o Alpercata completo de 60 anos. É o Alpercata também, Lamonier. Você deixou passar o Alpercata. É isso que não pode acontecer. Nosso parabéns à mais linda cidade do Leste Mineiro, depois de Valadares. Hã? Não, eu estou brincando, Jorge. Você pode falar que você é daí. Parabéns pelo programa. O BG é a audiência total, quem é o Alpercata. Jorge é meu amigo querido, amigo e irmão. Boa tarde, Nico. Estou ligado no seu programa. Manda um abraço pra minha namorada, Adriele. Para a minha rainha, Vera. E pra Tchó-Tchó, me chamo Arley. O Arley lá em Tchó-Tchó. E vive essa fazenda que você está nela, hein, Arley. Vocês não brincam, não. Boa tarde, Nico. Pra você e toda a galera do BG. Gostaria que você mandasse os parabéns pro meu primo Eulálio Geraldo, que está aniversariando hoje. Tá dado o abraço nele. Me fez lembrar aqui que o nosso diretor do Teotônio chamava Eulálio Lafuente. O padre é Eulálio Lafuente Loss. É pá, volta lá. Deixa eu perguntar ela. Será que o Eulálio dele é homenagem ao padre Eulálio? É, podia me responder essa dúvida. Próxima. Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Tô jóia, Eunice. Aqui é Eunice de Castro, de Teoflotone Centro. Gostaria... Eunice Castro, né, de Teoflotone. Gostaria de te pedir pra mandar um alô pra mim. Vou mandar agora, Eunice. Alô? Não, balança, Eunice. Balança. Alô, não. Estão ligados no BG. Amo o seu programa e sua equipe. É muito boa. O BG é o melhor no horário do almoço. Obrigado por ser esse apresentador. Nota mil. Obrigado. Olha, Jarão. Falou que a equipe aqui é muito boa. Hã? Excelente o Jarão falou. É isso mesmo. É, ué. É? É?